Fala galera da internet, hoje nós vamos do lixo ao luxo Galera se liga só, na taça que eu comprei para tomar a minha coca cola sem açúcar Gente eu tô muito chique, falo sério Olha esse barulho Brasil, oh my gosh Olha isso aqui Nossa senhora, estou prontíssima para ficar riquíssima agora Hoje eu vou ficar riquíssima no jogo Street Hostel Olha lá galera, essa daí sou eu, coitadinha Passou o moço, nossa ele deixou a carteira cair velho Oh não, alguém deixou a carteira cair, o que eu faço? Devolvo para ele ou pego? Claro que eu vou pegar, vou devolver para ele, vamos devolver, vamos ser legal Que aí a vida vai compensar nós Tem que fazer a coisa certa aí moço, toma aqui sua carteira Que que é isso? O cara me bateu porque eu devolvi a carteira dele? Não, você tá me zoando Ah, mas agora eu vou pegar Mano, pera, pera, pera O jogo queria que eu pegasse a carteira que não é minha Esses jogos né galera, vocês sabem como são esses jogos de celular muito educativos E a gente sabe o que é o público que joga esses jogos, não é mesmo? Mas enfim, vamos pegar aqui Eu estou jogando esses jogos para que vocês não precisem jogar Vamos dessa, eu vou pegar a carteira Você é louco bicho? Ah, eu peguei aqui, oh Deus Uma disfarçada aqui Esquece, que foi assim que eu fiquei muito rica Ih, ai, eu consegui uns rancos bons Nossa, um pratão de fritas, véi Ai, o doguinho E ele tá com fome, tadinho Claro que eu vou dar comida pra ele, não Isso daqui é o certo a se fazer, né jogo? Pelo amor de Deus, espero não acabar mordida fazendo Ah, doguinho né mano, não tem como Bicho é fofinho demais Ih, a mulher veio pelo cachorro, será que ela é dona dele? Ah, eu tenho duas opções Ou eu expulso a mulher, ou eu peço ela em casamento Eu só tenho essas opções É claro que eu vou pedir ela em casamento Olha que gatona, véi Aí, aí, lourinha, quer casar comigo? Tu quer o doguinho, eu tenho o doguinho E eu tenho uma oriência Eu tenho um Ah, ela me bateu, é óbvio que ela me bateu É óbvio que ela me bateu Como que eu tinha um anelzão desse tamanho aqui A pedra do anelzão, você tá doido? Ô galera, eu não tive escolha a não ser expulsar a mulher Daí ela foi embora e essa era a coisa certa a se fazer segundo jogo Esse jogo, ele vê a moral, ele vê a coisa certa e fala assim Ah, dane-se, pra que fazer a coisa certa, não é mesmo? Eu tenho uma casa agora Ah tá, minha casa, eu acho que é esse corredor aqui na rua Eu tenho 125 dinheiro, eu posso ter uma cama, véi Isso daqui é a cama Já é alguma coisa, né? Sobrou só 25 Gastei 100 dólares, uns panos Aí eu dormi Ah, é eu que tô vendendo o dogão ali, galera Ai, que da hora Não mentira, nem eu não Eu acabei de chegar ali E eu tô querendo assaltar a barraquinha de dogão, mano Bom, ninguém está olhando O cara tá assim, ó Roubar um dogão ou esperar pra comprar? Eu vou esperar pra comprar Mas vamos ver o que o jogo quer que a gente faça Vamos ver, eu vou esperar pra comprar Esperar E aí moça, você me dá um escotinho? Me dá um escotinho? Não Aí eu fiquei sem comer E eu fui pega pela polícia E se eu tivesse roubado um dogão? Vamos ver o que que acontece Se eu roubar um dogão dele? Do moça que trabalhador, entendeu? Peguei o dogão, saí correndo E aí, tudo certo, galera Ele bateu outro, outro cara Peraí Esse cara que ele bateu foi o cara que roubou minha carteira? Quer dizer, não roubou minha carteira Que eu roubei a carteira e me bateu? Porque se for o cara que me bateu Tudo certo Nada de errado com esse jogo Eita lasqueira Outro morador de rua E ele quer um pedaço do meu dogão O que que a gente vai fazer? A gente vai dar um pedaço de dogão pra ele Ou a gente vai expulsar ele? Eu quero dar um pedaço de dogão pra ele Mas eu tô com muita medo de perder o jogo Porque esse jogo, aparentemente, você tem que ser Uma pessoa ruim Eu quero dar um pedaço pra ele Vamos ver se vai ficar tudo certo Eu vou fazer um amigo, né? Ah... Acho que eu fiz um amigo Um carrinho do supermercado É muito importante pra você É verdade Eu posso guardar várias coisas nele Eu roubo ou eu peço? Eu vou pedir? O cara ficou bravo, não ficou? Muito bravo? Ele me bateu Porque eu pedi um carrinho de supermercado E eu perdi o jogo por isso Eu jogo muitos jogos de celular Vocês sabem Se você não sabe é porque você não é inscrito Então não se inscreve aí E a gente aqui nesse canal A gente sabe que a índole desses jogos É muito discutível Mas esse aqui Eu acho que esse aqui tá disparado aí Pra ganhar os piores assim Meu Deus do céu Quer saber? Me dá esse carrinho de compra aqui Não, ele não vai bater Ah, eu que bato nele nesse caso Hum, vamos dar uma olhadinha no lixo Talvez possa ter alguma coisa Sempre tem Tem muita gente que joga muita coisa boa no lixo Vamos dar uma olhada aqui Vou usar a barra de ferro Ou vamos entrar dentro da lata de lixo Eu não entendi muito bem Vamos tentar usar Não, vamos cavar Eu acho que se eu usar essa barra de ferro Não vai dar muito certo Talvez eu destrua os negócios tudo Mas talvez seja isso que o jogo quer também Vamos cavar aqui Vamos dar um olhar Mano, eu achei um violão Esquece! Agora eu não sou o quê? Vou ficar muito rica Cantando muito Não acredito É ele É o moço da carteira Ele veio no meu ponto Tocar saxofone No meu ponto Que eu tô aqui Humildemente com o meu violãozinho Ele veio aqui roubar o meu ponto? Você vai trabalhar com ele Pra ganhar um pouco de dinheiro? E... Temos a opção aí De formar uma dupla com esse cara Ou eu vou tocar sozinha? Eu vou tocar sozinha Dona esse esse cara Sai daqui, meu filho Não O carma vai... Ah, o cara ali tá gostando de mim, ó Não tá gostando de mim? Ah, a galera que assistia é eu Esquece Finalmente eu fiz alguma coisa certa nesse jogo Não, peraí Esquece o que eu disse, galera Meu Deus Eu não consigo Não consigo fazer alguma coisa certa nesse jogo Tá bom, vai Eu vou começar a cantar com ele Porque eu tô querendo um dinheirinho Agora a galera lá me bateu Por quê? Porque a minha música era ruim, será? Que isso? O Iven ali se empolgou Olha, eu ganhei dinheiro ali, ó E um gangster quer todo o meu dinheiro O que eu vou fazer? Um gangster quer todo o meu dinheiro Eu acho que eu consigo resistir Não vou deixar levar, não Vou resistir, galera Pega, então Quebrei meu violão nele Pelo menos essa era a coisa certa A se fazer segundo jogo Não resista a assaltos Tudo que esse jogo falar Você faz o contrário, entendeu? É assim que funciona O cara não tá olhando Talvez tenha alguma coisa boa na tenda dele Eu tô querendo roubar De outro morador de Oia Só fica pior Cutucar ele e dizer oi Ou tentar olhar discretamente Eu vou dizer oi Porque quando eu dividi minha comida Com o outro morador de... Como eu estava dizendo Quando eu dividi minha comida Com o morador de rua Pelo menos isso foi uma das pouquíssimas coisas certas Que eu fiz nesse jogo E que deu certo Mas o cara ali Não era de verdade Era o meu amigo Que eu dividi comida Nossa, ainda bem que eu não Entrei escondida Na tenda dele Uh, tem uma bolsa ali O que que eu faço? O cara tá olhando, velho O que que você vai fazer? Você vai passar longe? Você tá doida? Pegar e correr? Ou procurar dentro da bolsa? Ah, mano Só tem essas opções Ou eu pego Ou eu pego Essas opções que o jogo me dá Vou procurar dentro da bolsa Ah, não Mas se eu ficar beijando dentro da bolsa ali Ele vai me bater Eu vou pegar e sair correndo Meu Deus Eu estou perplexa com esse jojo Essa foi a coisa certa, tá, galera? E agora, o que que eu faço? Eu vou fazer esse lugar aqui ser meu? Ou eu vou fugir? Eu vou fazer ser meu Esse lugar aqui agora é meu Eu comando essa área aqui O que que é isso, mano? Não deu certo É isso que importa Eu tô com 275 dólares, hein? Só que eu não vou durar muito Fedendo desse jeito Que tá aqui, né? Eu deveria tentar entrar nesse chuveiro aqui Sem o cara me ver Ou eu distraio ele? Vou tentar distrair ele Moça, olha isso aqui Meu Deus Eu tô aqui na cabeça dele Eu tô aqui no negócio da cabeça dele Eu achei que eu ia tacar longe Pra ele ver e ir lá olhar o que que é Mas não tá aqui na cabeça dele Definitivamente, essa não era a coisa certa a se fazer Vamos tentar entrar escondido Isso sim é o certo Segundo jogo Esperar a noite Ou tomar um banho Uai, tomar um banho Ah, entendi É óbvio, né? Se eu ligasse o chuveiro Eu ia ver Vou ter que ficar lá até de noite Presa dentro da cabine Pra conseguir tomar um banho Ficar lá suave e tal O jeito é esperar até de noite, né? Não tem como Aí eu fiquei dançando lá Dancinhas do TikTok Ótimo, não tem ninguém por perto Agora eu posso tomar um banho Ou roubar o sabonete Tomar um banho Usa o sabonete aí mesmo Pra que roubar o sabonete? Caçar mais problema pra minha vida, não Uou Eu posso escolher um desses veículos aqui E agora, vai ser o barco Ou vai ser esse parado aqui? Gente, eu quero pegar o barco, óbvio Mas eu acho que vai dar ruim Mas o outro também pode dar muito ruim Porque isso aqui pode destruir comigo Eu vou pegar o barco Eu vou usar Entender... Meu Deus do céu Quem diria? Meu amigo tava lá dentro Esse aqui, pelo menos Dá pra ver que não tem ninguém Vou escolher a sandália É um raft, né, galera? Nossa, mano Do nada cair no raft Tamo no raft, galera Ó, meu Deus Você é muito nova para morrer Tem um tubarão ali, mano O que você vai fazer? Bater nele com a pedra? Ou jogar um sanduíche? Não, sério Tem um tubarão, tá ligado? Tem um tubarão E as minhas opções são Jogar na cabeça dele Uma pedra Ou jogar um sanduíche Mas eu acho que o sanduíche não é jogar nele No caso É pra eu jogar E aí ele vai lá pegar o sanduíche E vai me deixar em paz Será? Vamos jogar o sanduíche Ai lá, tubarão Aê Boa, galera Então é isso aí Quando vocês estiverem numa situação Que tem um tubarão Tá com um sanduíche Longe que ele vai embora Rica nesse negócio É só sofrimento Eu preciso de um peixe pra comer O que que eu faço? Eu jogo um tridente nele Ou eu uso uma vara de pescar? Lá, gente Vara de pescar É óbvio Não é jogo? Não é óbvio? Isso Peguei o peixinho Usar um tridente As ideias Já tô com 500 dólares Vamos que vamos O disfabrics Eu não sei o que que é isso Talvez sejam velas Eu posso usar pra Deixar o meu raft mais rápido Eu vou escolher o arco-íris ou o branco? Óbvio que o de arco-íris Olha que coisa mais linda o de arco-íris Olha que chique Agora eu estou sentindo, hein, gente Estou sentindo que um dia Eu tenho dinheiro Mas será que eu vou? Será que eu vou conseguir ficar rica? Olha, eu acabei de achar o motor ali Estou sentindo energia boa, galera Será que eu vou conseguir ficar rica? Então, se vocês quiserem ver se eu vou ficar rica ou não Deixa o like, o like, o zé Que eu continuo com esse jogo aqui Se vocês quiserem, né, claro Muito obrigada a você que assistiu até aqui Até a próxima Falou? Tchau, pessoal Tchau Tchau